A polícia militar apresentou para a gente uma ocorrência de uma vítima que ela tinha sido agredida com um pedaço de metal que o agressor tirou de um carrinho de bebê e agrediu as costas dela. Ela estava com diversas lesões nas costas, uma marca de mordida. Aí ela prestando esclarecimentos aqui na delegacia, ela relatou que na verdade foram várias agressões. Ela estava sendo constantemente agredida e foi agredida três vezes nos últimos seis meses. Numa dessas ocasiões, ele teria chutado a barriga dela, o que ocasionou um aborto. Na segunda vez, ele mordeu as costas dela, que foi no Réveillon, e ela estava inclusive com a cicatriz da mordida. E essa terceira agressão que foi que ocasionou a prisão em flagrante do suspeito, que ele tinha agredido ela com golpes nas costas. Ela realmente estava cheia de vergonhas nas costas. Nós fizemos a prisão em flagrante dele, eu não arbitrei fiança e ele foi encaminhado à disposição da justiça.